Olá tudo bem? Vamos falar sobre o triângulo textural. O triângulo textural é uma ferramenta usada para identificar e comparar os tipos de solo com base na sua composição de argila, silt e areia. O solo é composto por materiais minerais e orgânicos e no caso dos minerais, diferentes tamanhos de partículas definem a sua estrutura física. Este conhecimento é essencial, pois a composição textural do solo influencia diretamente nos processos biogeoquímicos e outras propriedades importantes, como a retenção da água, a eração e a disponibilidade de nutrientes. A compreensão dessas características é crucial para o manejo adequado e para o desenvolvimento sustentável da agricultura. De certa forma, podemos dizer que a textura do solo é um dos principais indicadores da qualidade física do solo e sua análise permite inferir diversos outros parâmetros e compreender melhor o comportamento e o manejo do solo, aspectos cruciais para a produtividade agrícola. Mas o que se refere à textura do solo? A textura do solo refere-se à proporção relativa das partículas sólidas que o compõem, ou seja, a distribuição da areia, silt e argila. Essa proporção é influenciada pelo tipo de rocha de origem e pelos processos de intemperismo, que envolve a decomposição ou desintegração mecânica, química e ou biológica da rocha. Em termos de tamanho, os grãos de areia variam entre 2 a 0,05 mm, o silt entre 0,05 mm e 0,002 mm, enquanto a argila possui diâmetros inferiores a 0,002 mm. Em algumas situações, pode ser necessário fracionar a areia total. Existem vários sistemas que podem ser utilizados como referência a esse fracionamento. No Brasil, nós utilizamos a ABNT. Neste contexto, podemos classificar a glonometria da areia em três categorias. Areia fina, com glonometria que varia entre 0,06 a 0,2 mm. Areia média, que varia de 0,2 a 0,6 mm. E areia grossa, com glonometria entre 0,6 a 2 mm. Devemos lembrar que, para obter o valor da areia total, basta somar estes valores. As classes texturais do solo podem ser subgrupadas texturalmente conforme o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, utilizando-se do Triângulo Textural, que é formado pelas arestas das porcentagens de areia, silt e argila. Este, por sua vez, é dividido em regiões que representam 13 classes texturais, como muito argilosa, argilosa, franco-argiloso, arenoso, franco-arenoso, silt, entre outras. Essas classes podem ser simplificadas de acordo com a Embrapa, conforme vemos na figura ao lado, como textura muito argilosa, maior ou igual a 60% de argila, textura argilosa, variando de 35% a 60% de argila, textura arenosa, onde o teor de argila é inferior a 15%. Neste último caso, se enquadra no Triângulo Textural como areia e areia franca. Para usar o Triângulo Textural, é necessário conhecer a proporção do teor de areia, silt e argila, obtidas através dos resultados da análise física do solo. Estas podem ser apresentadas pelo laboratório em gramas por quilograma de solo ou em porcentagem. Caso isso ocorra, é necessário transformar a unidade para adequar a informação ao Triângulo Textural. Por exemplo, se o resultado da análise do solo for 538 gramas de areia por quilograma de solo, 84,5 gramas de silt por quilograma de solo e 377,5 gramas de argila por quilograma de solo. E se precisarmos converter para porcentagem, devemos dividir este valor por 10. Sendo assim, teremos 53,8% de areia, 8,45% de silt e 37,75% de argila. Lembrando que a somatória desses valores sempre devem ser 1000 gramas por quilograma de solo ou 100%. O interessante aqui é que, pelo método simplificado da Embrapa, ao utilizarmos o teor de argila, 377,5 gramas de argila por grama de solo, podemos classificar este solo como de textura argilosa. No entanto, estamos buscando identificar a classe textural pelo triângulo, a partir das proporções de areia, silt e argila, onde podemos traçar linhas paralelas às bordas do triângulo que indicam cada componente. O ponto onde essas três linhas se encontram determinará a classe textural do solo. Para simplificar o uso do triângulo textural, podemos seguir um passo a passo básico. Vamos lá? Primeiro, pegamos o valor da porcentagem do teor de argila. No exemplo, temos 37,75% de argila. No caso do preenchimento manual do triângulo, Como o mesmo não permite o uso de valores fracionados com precisão, devemos arredondar o número. Sendo assim, arredondaríamos para 38% para facilitar a utilização do gráfico. Essa situação é diferente se o preenchimento for utilizando algum aplicativo ao qual se deve verificar a precisão do mesmo. A mesma coisa deve ser feita para silt e para areia. Sendo assim, teremos 54% de areia, 8% de silt e 38% de argila. Se somarmos, teremos 100%. Agora devemos identificar onde se encontram esses valores no triângulo textural. Olhe com muita atenção no lado esquerdo, onde podemos ver de baixo para cima a distribuição do teor de argila em porcentagem que varia de 10 em 10. Entre 30% e 40%, podemos encontrar o valor de 38% e com o auxílio de uma régua, podemos identificar com mais cuidado. Na parte inferior do triângulo, encontra-se o teor de areia, ao qual podemos encontrar o valor de 54% entre 50% e 60%. E por fim, ao lado direito, temos teor de silt. E se observarmos de cima para baixo, podemos identificar o valor de 0 a 10 e entre ele, encontramos o valor de 8% de silt. Agora que identificamos onde se encontra cada uma dessas informações no triângulo textural, devemos executar o tracejamento para identificar qual das 13 classes texturais pertence à amostra de solo utilizada nessa demonstração. Primeiro, vamos começar com o teor de argila, ao qual deve-se tracejar uma linha horizontal da esquerda para a direita. Para facilitar, podemos simplesmente utilizar um macete. Se o teor de argila é 38%, quanto falta para 100%? Podemos dizer que faltam 62%. Então, essa linha deve passar exatamente no valor de 62% na direção do silt. Agora vamos para o teor de areia, ao qual deve-se tracejar uma linha na transversal da direita para a esquerda, de baixo para cima. Para facilitar, se o teor de areia é de 54%, quanto falta para 100%? Podemos dizer que falta o 46%. Então, essa linha deve passar exatamente no valor de 46% na direção da argila. Por fim, agora vamos para o teor de silt. Qual qual deve-se tracejar uma linha na transversal da direita para a esquerda, de cima para baixo. Para facilitar, se o teor de silt é de 8%, quanto falta para 100%? Podemos dizer que falta 92%. Então, essa linha deve passar exatamente no valor de 92% na direção do teor de areia. Podemos observar uma intersecção das três linhas, o que podemos identificar a classe textural argila-arenosa. Porém, existem situações ao qual a intersecção pode ser identificada em cima dos limites de cada classe. Como por exemplo, em outro resultado de análise de solo, observou-se 28% de argila, 28% de areia e 44% de silt. Neste caso, podemos observar que o resultado ficou exatamente em cima da linha que representa o limite das classes texturais. Não sabemos se pertence à classe textural franca ou franco-argilosa. Para facilitar a interpretação, opta-se pela textura mais fina, neste caso, franco-argilosa. Espero que tenha gostado do conteúdo e recomendo que leiam mais sobre o assunto. E não se esqueça de praticar, pois através da prática que se alcança a perfeição. Tchau. Tchau.